Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou voltar a falar sobre a linguagem científica, quais são as suas principais características e por que ela se diferencia tanto das outras linguagens. Gostou do assunto? Esse assunto não lhe interessa? Então vem comigo até o final da aula e não esquece de assinar a chamada clicando no like. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e vamos estudar! Muito bem, e o que é linguagem científica? Assim como eu expliquei neste vídeo, a linguagem científica é proveniente do pensamento científico, ou seja, um pensamento que é construído a partir de um raciocínio lógico, metodológico, que é verificável e colocado à prova através de diferentes pesquisas. Essas pesquisas vão testando diferentes variáveis e com o passar do tempo vão se sobrepondo, construindo novos conhecimentos, teorias e métodos e, para fazer isso, usam a linguagem científica. A linguagem científica desenvolve o pensamento científico. O domínio da linguagem transforma-se num valioso instrumento de desenvolvimento dos processos cognitivos e orienta a construção do próprio conhecimento. A linguagem da ciência tem a sua própria estrutura, regras e exceções. Possui uma estrutura semântica e gramatical própria e também um significado conceitual diferenciado da linguagem vulgar, o que a afasta do uso coloquial. E é aí que mora o problema. Como ela se afasta da linguagem vulgar, a maioria das pessoas não compreendem. Às vezes nós, professores, temos a impressão de que estamos dando aula para as paredes, simplesmente porque os alunos não compreendem o que estamos dizendo ou o que estamos propondo. E é aí que entra a habilidade do professor. Nós temos que traduzir a linguagem científica para a linguagem popular, para que, a partir da compreensão do conceito, possamos utilizar usualmente a linguagem científica. Conhecer e usar a linguagem científica ajuda a compreender os conceitos científicos essenciais para compreendermos a sociedade em que vivemos, fazendo uso dos procedimentos científicos no dia a dia. Ora, nós aplicamos o conhecimento científico no nosso dia a dia. Pense, cozinhar o arroz é um procedimento que envolve muita ciência. Calibrar um pneu de um carro, dirigir um carro, redigir um texto, analisar um fato criticamente. Ora, tudo isso envolve o pensamento científico, mas, muitas vezes, a gente não se dá conta disso. Conforme já dizia Lavoisier, em 1789, linguagem e ciência estão intimamente ligados. Eu poderia ficar horas falando sobre a linguagem científica, porém, eu vou focar no ponto mais na questão do texto científico. Quem sabe em outros vídeos eu possa tratar de outras vertentes da linguagem científica. Pois bem, vamos falar do texto científico. O que é o texto científico? Um texto científico é uma produção textual, uma narrativa escrita que aborda algum conceito ou teoria com base no conhecimento científico e fazendo uso da linguagem científica. Um texto científico é construído com linguagem científica própria, própria de uma comunidade específica. Como assim? Bom, pode ser um texto de medicina, engenharia, história, geografia, filosofia, sociologia, enfim, qualquer área da ciência. Cada área possui sua linguagem própria e seus conceitos próprios. Mas, cuidado, isso não significa que uma área não possa fazer uso de outra área. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja fazendo um TCC sobre a alfabetização de um aluno com síndrome de Dow. Para você compreender as particularidades da síndrome de Dow, você vai precisar beber na fonte da biologia. Outro exemplo. Vamos considerar o acidente de Chernobyl em 1986. Imagine a quantidade de ciência que nós temos por trás deste evento. Nós temos, além da química e da física, obviamente, temos a geografia, a história, a política, a sociologia, a medicina, a engenharia ambiental, enfim, várias áreas da ciência que estudam este mesmo fato a partir do seu ponto de vista. Uma característica da linguagem científica empregada no texto é que ela deve ser objetiva, não dando espaço para a ambiguidade. No texto científico não existe preocupação de estética, ou seja, você não precisa contar uma historinha para ilustrar o seu texto científico, como estou fazendo neste vídeo. O texto científico vai direto ao ponto. Outra questão importante é que temos também a forma de entrega dos resultados de uma pesquisa científica. Os resultados de uma pesquisa são impressos em relatórios de pesquisa. Esse relatório ou fica com o grupo que realizou a pesquisa ou é emitido para quem financiou a pesquisa. Em seguida, o pesquisador ou os pesquisadores redigem um artigo científico que é publicado em uma revista científica, que nós chamamos de periódicos. Vou deixar um link aqui para que você possa pesquisar diferentes artigos científicos de acordo com a sua área de estudos. Aliás, neste vídeo eu explico como buscar diferentes referências para ajudar no seu trabalho. Vou deixar todos os links aqui nas descrições do vídeo. Vamos lá, continuando. Os artigos ou textos científicos devem seguir certos padrões. No Brasil, são determinados pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em outros países, temos outros padrões e outras orientações, como Vancouver, MLA, que é o Modern Language Association, se liga no inglês. Essas normas apresentam padrões relacionados com o formato, paginação, citações, notas de rodapé, referências bibliográficas, etc. Segundo a ABNT, a norma brasileira NBR 6022 de 2003, o artigo científico pode ser definido como a publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Artigo científico é o trabalho acadêmico que apresenta resultados sucintos de uma pesquisa realizada de acordo com o método científico aceito por uma comunidade de pesquisadores. Ou seja, para publicar um artigo devemos redigi-lo e submeter a uma revista especializada. Essa revista vai enviar o seu artigo para alguns outros pesquisadores para que eles possam ler, avaliar e aprovar, ou não, a publicação do seu trabalho. Esse assunto é longo e eu posso fazer um vídeo só para falar sobre publicação de artigo. Se o assunto interessar, escreva nos comentários. Bom, seguindo, quais são as características de um texto científico? Frequentemente, a leitura de um texto científico requer algum conhecimento teórico sobre o tema que está sendo abordado no texto. Assim, um texto científico muitas vezes requer uma leitura prévia de outros textos com informação sobre o assunto em questão. Textos científicos são específicos e têm como objetivo aprofundar algum tema que foi pesquisado. Por esse motivo, é um texto que requer muita atenção na hora da leitura, uma vez que apresenta uma linguagem mais complexa relativa a alguns conceitos e teorias. Por exemplo, um texto científico sobre aquecimento global é um texto que aborda o fenômeno do aquecimento global de uma forma científica, apresentando dados e conceitos bem definidos. De forma igual, também pode revelar dados concretos de pesquisas científicas que permitem chegar a alguma conclusão no tema em questão. Estrutura do texto científico Um trabalho ou artigo científico composto por textos científicos tem uma estrutura definida. É composto por uma parte externa e uma parte interna. Essas partes podem conter elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A parte externa do trabalho é composto apenas por elementos pré-textuais, como a capa por exemplo. A parte interna também tem componentes pré-textuais, como a folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua vernácula, a estrangeira, sumário, agradecimentos, etc. Os elementos textuais consistem na introdução, no desenvolvimento e na conclusão do tema em questão. Os pós-textuais remetem para as referências, anexos, índices, apêndices. Essa é a parte básica da estrutura geral. Agora, quanto ao texto, é preciso eliminar qualquer resquício de elementos afetivos ou subjetivos na hora de produzir esse tipo de texto. Até porque as preferências pessoais do autor não podem interferir no resultado de um trabalho de forma alguma. O texto científico não é construído com base em crenças ou preconceitos, mas sim em fatos que foram verificados e analisados a partir de uma metodologia científica. Também convém levar em consideração que o conhecimento científico tem que ser acessível a todos. Portanto, a objetividade exerce um papel essencial no processo de transmitir a informação direta, verídica e relevante. A ciência moderna é racional. Isso quer dizer que não existe espaço para achismos. Os dados empíricos são usados para construir o intelecto que busca investigar a verdade acima de tudo. Neste caso, o pesquisador se esforça para abraçar o domínio dos acontecimentos que conhece, faz comparações com as informações aparentemente heterogêneas e estuda padrões até chegar a uma conclusão final. É isso. Sobre a linguagem científica e o texto científico, era isso que eu gostaria de falar. Agora, eu tenho um recado muito importante. Se você está enfrentando dificuldades para fazer o seu TCC, eu vou lhe convidar para ser nosso orientando. O professor Fábio Gomes e eu estamos lhe aguardando dentro do TCC Agora Vai. O link está nas descrições do vídeo e no primeiro comentário afixado. Pois bem, eu espero que essas ideias gerais sobre a linguagem científica e o texto científico tenham sido úteis. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema. Escreva nos comentários. Ah, e não se esqueça de me seguir pelas redes sociais. Tem muito material sendo distribuído exclusivamente por lá. É um imenso prazer ter você aqui estudando comigo. Um forte abraço e até o próximo.